Eu tenho essa plantação aqui desde 2000, ou seja, 20 anos. Para investir em lixia, tem que ser a longo prazo, porque ela vai começar a produzir com uns 3, 4 anos, porque as mudas, a maior parte delas são alporquias, pegam uma parte vegetativa da planta que já é produtiva. O período comercial vai de 7 a 8 anos, para ela começar a produzir comercialmente. Se fizer o plantio normal, que é o 10 por 10, lá na frente, depois de 10, 12 anos, uma planta começa a produzir 100 quilos, e aí por diante. Tem que ter o controle do ácaro. Há 4 anos eu não uso produto químico aqui nesse pomar, então eu deixo, nessa época do ano, você pode perceber que tem infestação do ácaro, mas acabou a produção em janeiro, fevereiro, eu faço o manejo que eu podo todos os focos, eu não faço poda drástica, que eu sou contra, e imediatamente após essa poda eu queimo o material. Feito isso, eu faço uma pulverização com extratos de planta, tipo pimenta do reino, talo de alcachofra, eu vou produzindo esse material em garrafa e depois eu diluo e pulverizo. O Brasil está começando nessa cultura, mas ela já caiu no gosto dos brasileiros, que ela coincide com essa época do ano de festas de fim de ano, Natal e Ano Novo. Hoje, dificilmente uma mesa de um brasileiro não tenha lixia no final do ano. Então nós temos um potencial enorme no Brasil para desenvolver essa cultura para exportação, Europa principalmente, para vender essa fruta, Europa e Estados Unidos, vender essa fruta na entre safra dos maiores produtores. Então nós fomos agraciados por Deus por ter essa condição ambiental para produzir essa fruta nessa época do ano. Então nesse ponto a gente sai na frente. A Secretaria da Agricultura esteve presente aqui, acompanhando a cultura e trazendo outros produtores para conhecer o pomar, para tentar divulgar isso aqui na região. Tchau! 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 Tchau!